O canal, o canal, o canal, o flashback O canal, o canal, o canal O canal, o canal O canal, o canal O canal O canal, o canal O canal O canal O canal O canal O canal, o canal 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 O O canal 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 O 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 Se inscreva. 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 E aí Se inscreva. E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Aunque sei que entre ele e eu o céu tem só nuvens negras O lugar ele buscar, o futuro ele encontrar Aunque tivesse que buscar um milhão de estrelas Em esta vida obscura, absurda, sem ele Sinto que se ha convertido em centro, em fim de todo o meu universo Se tinha limite, o amor, o passaria por ele Em o vazio imenso de minhas noites, eu o sinto, o amare Como ele pude amar a vez primeiro Que um beijo seu era uma vida inteira Sentindo como me perdo por ele Se foi, se foi, o perfume de seus cabelos Se foi, o murmur de seu silencio Se foi, sua sonrisa de fábula Se foi, a dulce miel que provee seus labios Se foi, me quedou só seu veneno Se foi, e meu amor se cumpiu de hielo Se foi, e a na vida com ele Se me foi, se foi, e a razão não a ser Canal, 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 no flashback FACEBIT